oi, bom dia, boa noite ou boa tarde pessoal, ou bom dia, boa tarde ou boa noite, somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema hoje é, ele ou ela vai me procurar? Será que essa pessoa vai te procurar pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se ela te procurar o que ela vai dizer para você, né? Qual vai ser a atitude desse ser amado aí, dessa largatixa, dessa pessoa que, não, a largatixa é rápida, dessa tartaruga, vamos ver se essa tartaruga vai se movimentar, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, esse é o canal que mais cresce, canal Enigma do Oriente, tá bom? Traz energia dessa pessoa para cá e vamos ver se essa pessoinha vai te procurar. Lembrando a vocês pessoal, da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, isso mesmo pessoal, você escolhe a hora que você, é, você, você escolhe a hora não, desculpa, você, você vai mandar mensagem, vai mandar suas perguntinhas e sempre no final do dia você será respondido no mesmo dia sempre, tá bom? É muito fácil participar e é um valorzinho para quem não pode pagar uma consulta completa, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área do amor, tá bom pessoal? Bom, as quatro opções estão feitas aqui, opção um, seu marinheiro, opção dois, ou molu, lembrando que a opção um e dois são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser amado. Opção três, Santo Antônio e opção quatro, gente, Oxóssi, é, São Sebastião representando o nosso querido pai Oxóssi, tá bom? As quatro opções estão feitas, tá bom? Você, lembrando para vocês, opção um e dois são para pessoas que já tiveram algum tipo de relação com esse ser humano. Opção três e opção quatro são para pessoas que nunca tiveram nada, tá bom? Opção um, seu marinheiro, opção dois, sim, o molu, opção três, Santo Antônio representando os Exus e opção quatro, São Sebastião representando Oxóssi. Dê uma pausa no vídeo, se você não conseguiu fazer a escolha, eu vou dar continuidade. O nosso tema é se essa pessoa vai te procurar e o que ela vai querer quando te procurar, né? Se ela te procurar, o que ela vai querer te dizer? Mentaliza essa pessoa aí. Lembrando, estamos na opção número um, é a opção para quem já teve alguma coisa com esse ser humano, tá bom? Traz energia dessa pessoa para cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção um, opção do seu marinheiro. Vamos ver aqui se esse ser amado vai te procurar. Mentaliza essa pessoa aí, por favor. E aqui é o recado. Vou pegar o recado do coração hoje. Aqui vai ser o recado do coração para complementar essa tiragem, tá? É, também tem uma complementação, né, pessoal? Estão gostando do canal? Deixa um coraçãozinho aí para mim. Vamos ver aqui, vamos descobrir aqui se essa pessoa vai te procurar e o que vai acontecer, né? Quando ela te procurar, o que ela vai falar para você. Quem escolheu a opção um do seu marinheiro? Lembrando que é para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, tá bom? Será que essa pessoa vai te procurar? Olha, para você que escolheu a opção número um, se ela vai te procurar, essa pessoa ela já te vigia, tá? Ela já te vigia, ela procura saber o que você está fazendo, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que ela tem arte manha, tá? E ela acredita muito que você gosta dela. Por isso essa pessoa ainda, ela pensa na possibilidade de voltar para a sua vida sim, tá? Mas eu vejo que ela está passando por alguns problemas, por algumas, como eu posso falar? Ela está resolvendo algumas questões da vida dela que impede ela de estar com você agora. Mas ela vai te procurar sim porque tem amor, tem desejo também por você. Mas no momento, ela está resolvendo uma coisa, mas ela vai te procurar sim, mas não é tão rápido, mas vai te procurar sim, tá? Uma pessoa que sabe que você é uma pessoa leal, sabe que você não está com ninguém, uma pessoa que tem amor por você, ela vai te mandar uma mensagem, sim, entendeu? A pessoa tem sentimento por você. Eu vejo aqui essa pessoa no momento, ela está vibrando ter notícias suas. É como ela, ela é tão orgulhosa que ela queria que você mandasse algum tipo de notícia, entendeu? Por isso que ela fica te vigiando, para tentar saber alguma coisa de você. Mas tem amor aqui, tem desejo, sendo que eu vejo aqui a energia que ela está realmente resolvendo alguma questão aí, para poder vir até você. Além do orgulho, né? É uma pessoa que tem muito orgulho. Ela acha que se te procurar vai ficar na sua mão, por isso que ela é um pouco, fica um pouco em dúvida, mas ela não vai aguentar, ela vai mandar mensagem sim. Se fosse você aqui, eu esperaria mais um pouquinho. Vai ter encontros entre vocês ainda, tá? Pode esperar que vai ter encontros. Você e essa pessoa parece que não estão se falando, vocês tiveram aí um afastamento aí, mas eu vejo que você vai colher momentos amorosos ainda com essa pessoa. Eu vejo para quem está separado um reinício, uma reaproximação. Para quem está junto, mas está brigado, isso logo vai passar, porque existe já um amor enraizado. Existe toda uma situação de elo, vocês já têm um elo, vocês têm uma ligação muito forte, tá? E a tendência esse amor, ele é, realmente ele fica cada vez mais forte. Aí vão vir no comentário, mas a gente ainda não se fala há um tempo, sim, mas a pessoa gosta de você e ela está dando o tempo para ela. Porque não é o tempo que você determina, é o tempo que ela quer, entendeu? Cada um tem seu limite de tempo, pessoal. Entendeu? Bom, mas mesmo assim, se você achou que não combinou com a sua realidade, nada impeça que você faça uma tiragem só com a sua energia, tá? Aí é 100% acerto na sua situação. Qual o recado para você que o universo manda? Quem fere também será ferido, cuidado, os agarros e a fertilidade estão em alto. O que acontece aqui? É o que eu estou falando para você. Se você der amor, você vai ter amor. Se você der tapa, você vai receber tapa. Essa situação tem tudo para se resolver de uma forma natural. E aqui fala, cuidado também que quando voltar, vocês vão querer compensar todo esse tempo aí. Aí tem total possibilidade de vir neném aí, hein, gente? Toma cuidado, hein? Claro que não tem como combinar com todo mundo, tá, pessoal? Por isso a importância de você fazer uma consulta particular com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção número 1 vai ter procura, tá, gente? E essa pessoa vai querer uma reconciliação. Bom, jogamos buzios, tarô e também baralho cigano, tá? Fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Vamos para a opção número 2, a opção do nosso querido homo nu. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar e o que ela vai querer quando te procurar, né, pessoal? Ela vai te procurar com qual intenção? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá. canal enigma do oriente. Vamos ver se vai ter procura e qual propósito dessa procura, né, o que ela vai querer quando te procurar. Mentaliza a pessoa, por favor. Para quem escolheu a opção número 2 do nosso querido homo lua, se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver? Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho, pessoal? Ajuda o canal. Quanto mais o canal cresce, quem ganha são vocês. Vídeos diários, tá? Vamos ver aqui. Se essa pessoa do número 2, da opção de homo lua, vai te procurar. Traz energia dessa pessoa para cá, hein, pessoal? Meu Deus do céu. Ah, tem macumbiro aqui. Vamos lá, pessoal. Se essa pessoa do número 2, ela vai te procurar. Pessoal, vai te procurar sim, porque essa pessoa está com desgaste tremendo longe de você. Essa pessoa não se encontra bem. Uma pessoa que está triste, está arrependida, está em conflito com ela mesma, tá? Está com energia baixa. As coisas não estão dando certo para essa pessoa longe de você. Eu vejo essa pessoa aqui tomando coragem, se decidindo a te procurar sim. Ela quer sim mandar uma mensagem para você. Ela está tomando uma decisão para poder realmente fazer isso, tá? Ela buscou um autoconhecimento. Buscou esse autoconhecimento. Teve sabedoria. Está tendo. E já está em planejamento de trazer algum tipo de notícia que vai te deixar muito feliz. Essa notícia vai trazer uma tamanha mudança muito forte para vocês, tá bom? Eu vejo vocês tendo um recomeço criativo, né? Você já teve alguma coisa com essa pessoa? Porque a opção número 2 é essa. E eu vejo energia de renovação entre vocês. Essa pessoa aqui pode ser uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Ela já te vigia. Ela já pensa mais em você do que antes, tá? E eu vejo ela te trazendo uma notícia fresca, boa, que vai te deixar muito feliz, gente. Gente, aqui, essa pessoa tem muita paixão por você. E aqui vai haver um reinício, sim. Vai haver uma procura. Essa pessoa tem muita paixão por você, tem muito desejo, tá bom? Eu vejo também um renascimento. Por que um renascimento? Eu vejo que essa pessoa volta com uma visão mais criativa. Volta diferente. Ela volta confiando mais nas próprias capacidades. Eu vejo uma grande oportunidade pra esse amor ser melhor do que era, tá bom? Eu vejo essa pessoa com uma grande energia sexual por você também. E você e essa pessoa vão viver um romance. Vão viver um amor maravilhoso, tá, gente? Eu vejo essa pessoa voltando de uma forma mais honesta, com mais felicidade, tá bom? Pode esperar que essa pessoa vai te completar de uma forma que você realmente merece, né? Essa pessoa volta pra sua vida de uma forma ampla. Vocês vivenciando um amor verdadeiro. Vocês conseguindo, sim, se entender. Essa pessoa vindo até você ofertando amor. E posso falar que vocês viverão o melhor momento da vida de vocês agora, nesse regresso dessa pessoa. Eu vejo concretização de família entre vocês. Muitas pessoas vão reestruturar a família. Essa pessoa volta pra formar a família com você novamente. Eu vejo que a pessoa entende que você é o final feliz do amor. Com você ela tem plenitude, alegria. Vejo pessoas até inumorar junto com essa pessoa novamente. Reinício nesse amor. Eu vejo aqui o relacionamento voltando às boas. Curando as feridas do passado. Prosperidade amorosa. Nos seus caminhos está essa pessoa. E ela volta com muita honestidade, com muita verdade pros seus caminhos. Que tiragem linda, pessoal. Nossa. Vamos ver qual o recado aqui do universo pra vocês. Da opção número dois. Se ame muito. O quê? Se ame muito que os olhares vêm. Tipo assim. Quanto mais você se ama, mais você atrai, né, pessoa. Abre o seu coração e o resultado vai te surpreender. Entendeu, pessoal? Às vezes você sofreu tanto que você se torna uma pessoa fechada. O universo fala. Se você abrir o seu coração. Se amar primeiro, você vai atrair, sim. As melhores coisas pra sua vida. A energia aqui tá fantástica. A energia de realização. A energia de uma reestruturação familiar aí, tá? Parabéns pra vocês aí. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos na opção número três aqui. Lembrando pra você da opção número dois. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp. 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção. Onde eu respondo cinco perguntas. Por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio. Pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário. Obrigado pelos likes. Obrigado por você estar aqui. No nosso canal Enigma do Oriente. Opção três. A opção do nosso querido Santo Antônio. Representando os Exus, tá pessoal? Vamos ver aqui. Se essa pessoa vai te procurar. Lembrando que a opção número três. São pra pessoas que nunca tiveram nada. Tá bom? Com esse ser humano. É uma pessoa que você está conhecendo. Uma pessoa nova. Ou uma pessoa que você já conheceu. Tá? Um futuro novo amor, né gente? Quem sabe? Opção número três. A opção do nosso querido Santo Antônio. O pessoal. Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar. mentaliza essa pessoa, por favor. Você estava conhecendo essa pessoa. Do nada ela sumiu. Vamos ver aqui, pessoal. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Lembrando que são energias generalizadas. Não tem como combinar com todo mundo. Portanto, se não combinar com você. Faça uma consulta particular. Tá bom? Vamos ver aqui o conselhinho. Estão gostando do vídeo? Deixe o seu like. Deixa o seu like aí pra gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bom, vamos ver aqui a opção do número três. A opção de Santo Antônio, né pessoal? Vamos ver aqui a opção número três. A opção de Santo Antônio. Se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver. Pra você que escolheu a opção número três. A opção do nosso querido Santo Antônio. Se essa pessoa vai te procurar. Preste atenção aqui no que eu vou te falar. Vai haver sim uma procura. Já está muito na mente dessa pessoa, tá? Essa pessoa está pensando demais em você. Pra quem... O que eu posso falar aqui? Vocês estavam se conhecendo, mas essa pessoa teve uma certa confusão. E ela acabou dando uma estagnação. Parou. Só que ela viu que não adianta ficar parada, ficar longe. Se ela está sentindo a mesma coisa. Por isso eu vejo uma movimentação. Essa pessoa se reaproximando. Já tem uma paixão. Já tem um desejo por você, tá? E eu vejo essa pessoa te surpreendendo. Eu vejo essa pessoa aqui fazendo uma surpresa pra você. Trazendo uma harmonia. Trazendo uma leveza. Uma alegria, tá? Porque essa pessoa está começando a ter sentimentos por você já. Você, a sua presença, deixa essa pessoa feliz. Ela gosta do seu carinho. Gosta da forma que você fala com ela ou com ele. Você traz harmonia pra essa pessoa. Depois que essa pessoa te conheceu ou te reencontrou. Ela começou a dar mais sentido na vida dela. Ela começou a ver a vida de outra forma. Vejo aqui você escolhendo um fruto com essa pessoa. Você tanto tá fazendo que você vai colher. Por quê? Você tá dando atenção. Tá dando carinho. Tá ouvindo. E você vai colher o melhor dessa pessoa pra você. Em vez de uma energia de amor já. Que tem tudo a crescer. Vocês podem até ter uma ligação de outras vidas. Porque vocês estão se encaixando de uma forma muito legal, tá? Você traz paz pra vida dessa pessoa. Você faz tranquilidade, tá? E essa pessoa também. Ela tem prazer de estar com você. Então isso tudo unificado está virando uma energia de amor. De paixão. E essa pessoa aqui, gente. Ela vai realmente deixar essa energia fluir. Eu vejo aqui total possibilidade de vocês formarem aí. Um relacionamento mais amplo. Um relacionamento mais sério, tá? Essa pessoa aqui está encantada com você. Qual o recado do universo pra essa situação? Pare de sofrer por quem não te merece. Olha quem tá do seu lado. Não sofra pelo passado mais. Muda essa energia. Aquele que você pensa ainda não te esqueceu. Aquele ou aquela pessoa que você pensa ainda não te esqueceu. Essa pessoa que você tá conhecendo aí, gente. É uma pessoa que tende a ficar com você, hein? Ela pensa demais em você. Tá fazendo certos planos. Então acorda, pelo amor de Deus, hein? Se você achou que não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos, fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá bom? Quero agradecer a todos. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, que tem ativado o sininho, tem se inscrito no canal. Somos do canal Enigma do Oriente. Temos uma promoção aí, por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta, via gravação de áudio pelo WhatsApp. Será que essa pessoa do 4 aqui, de São Sebastião, vai te procurar? Como ela vai agir? Metaliza aí, por favor. Essa pessoa vai te procurar? O que ela vai querer quando te procurar? O que ela vai falar? Vamos descobrir aqui, no nosso canal Enigma do Oriente. Gente, quem está gostando desse vídeo, deixe um coraçãozinho, deixe o seu like, ative o sininho aí, tá? Vamos trocar energia. Você estar nesse vídeo não é por acaso, tá, gente? O universo trouxe você aqui para ouvir alguma coisa que você precisa, né? É assim que o universo faz as coisas. Vamos ver se essa pessoa aqui do número 4, do nosso querido Pai Oxós, vai te procurar. Lembrando que o número 4 é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? É alguém novo que você está conhecendo, uma amizade antiga, você nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar? Sim, pessoal. Vai ter procura sim, porque você está trazendo uma estrutura para essa pessoa. Você está trazendo, você trouxe para essa pessoa uma realização sólida, uma realização com base, tá? Eu vejo que ela está no seu caminho. Eu vejo equilíbrio, segurança e uma estabilidade para vocês, tá? Eu vejo aqui uma energia. Essa pessoa sente que... Sente uma química enorme com você, uma ligação muito forte. Essa pessoa, ela já te vigia, tá? Ela procura saber, ela está procurando informações suas, ela quer te conhecer mais profundamente, porque está encantada com você. Encantada ou encantado, tá? É uma pessoa que entende que você é um ser humano fantástico. E você tem todos os atributos que essa pessoa sempre procurou em alguém. Eu vejo vocês tendo envolvimento, eu vejo aqui amor, paixão, uma sintonia incrível, tá? Vocês combinam bastante. E vejo que o destino que está dando uma mãozinha para vocês também, tá bom? Eu vejo sorte com essa pessoa, uma união em breve, muita paixão, muito desejo. Eu vejo uma aliança entre vocês, tá? E vejo que essa pessoa está confiando nos próprios propósitos dela. Na verdade, você está sendo uma coisa que ela sempre pediu, entendeu? A Deus, de uma certa forma. E vejo que aparecendo a oportunidade de vocês ficarem juntos, essa pessoa não vai deixar passar. Essa pessoa vai se entregar a essa oportunidade, tá bom? Vamos ver qual o recado do universo para essa opção aqui, do nosso querido Pai Oxóssi. Aquele amor do passado pode estar retornando, olha. Pessoas tentando atrapalhar o que você pode ver com essa pessoa. Só que aqui fala, quem mente uma vez, mente sempre. Toma cuidado, hein? Será que essa pessoa do passado não está voltando só porque você está vibrando uma energia muito boa com essa pessoa aí? Tá entendendo? Sempre quando uma coisa boa está prestes a acontecer, vem alguém do passado para atrapalhar. Mas aí, você que tem que saber o que é melhor para você. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão. Obrigado. E aí, você tem que ver com você. O que é isso?